Vamos começar o programa de hoje falando do fracão, o Romano Negro, que já iniciou a busca por reforços para a temporada de dois mil e vinte e três. E o clube já sabe quais são as suas prioridades. Quem tem as informações é a repórter Monique Vilela. Bom, enquanto os jogadores descansam, a diretoria do Atlético trabalha na busca de reforços e agora mais especificamente começam a surgir algumas especulações, alguns nomes, enfim, até dentro das necessidades do Atlético, que quer dois zagueiros, dois laterais, um meio campista e um atacante não vai fugir muito disso às contratações. Claro que dentro de todas essas especulações, uma mais concreta foi semana passada o interesse do Atlético até uma consulta ao volante Walisson, que pertence a Ponte Preta e também tem uma porcentagem econômica junto ao Atlético de Minas Gerais. Esse jogador, sim, a diretoria chegou a entrar em contato com as diretorias dos outros clubes para saber valores, enfim, iniciar uma negociação. E o Atlético busca incansavelmente dois zagueiros. E anotem aí, a pedido de Felipão, que agora não é mais o treinador e sim só diretor técnico, na verdade uma função ainda muito mais complexa que a de treinador, em conjunto com a comissão técnica, Paulo Turra, que será o comandante do time. O Felipão, ele pediu os zagueiros altos, quer que contrate os jogadores com uma estatura elevada, até por característica de jogo do Felipão, enfim, ele sente e sentiu a necessidade disso para 2023. Então, essa é uma característica do jogador, dos jogadores para o sistema defensivo que serão contratados, levando em consideração também os laterais, viu? Um direito e um esquerdo serão contratados. É essa ideia do Atlético para a temporada de dois mil e vinte e três. Além do meio campista e do atacante, como a gente falou. Ó, amanhã é dia, na verdade, no dia de hoje já inicia a reapresentação do time sub-20 do técnico Pablo Fernandes pensando na Copa São Paulo, né? Antes até da equipe principal que se apresenta no dia quinze, porque a copinha lá no início de janeiro, a bola já rola a primeira competição, né? Que a gente sempre curte nos começos de temporada. E alguns atletas desse grupo sub-20 serão aproveitados pelo Felipão e pelo Paulo Turra, eles que escolhem, né? Os atletas que vão compor o elenco para a disputa do Campeonato Paranaense. Mas isso com calma, depois da pré-temporada iniciar, enfim, e tudo mais. É um atlético que já tá pensando no ano que vem, se preparando e sem muitos gastos. Não vai ter uma quantidade de valores como se teve esse ano alta para contratações, porque o Atlético entende que já tem um elenco relativamente mais forte e só precisa de alguns ajustes para a temporada de dois mil e vinte e três. Valeu, muito